Mais um vídeo aqui pro canal, trocar a chave de seta aqui ó, do Ford Ka É... vamos começar aqui ó, aqui embaixo aqui ó, você vai localizar aqui, deixa eu tentar mostrar aqui Aqui ó, você vai localizar três parafusos, tá? Eu já até tirei dois aqui pessoal Tá, eu até fiz um outro vídeo aí no canal, vou colocar o card em cima aqui ó É, a gente fazendo o teste aqui pra poder identificar se o defeito era aqui na chave de seta Tá, localizamos aqui o defeito é na chave de seta E a gente até, ela tá com a outra chave de seta aqui ó, vou até mostrar ela Aí a gente decidiu fazer esse vídeo aqui ó, pra mostrar como é que troca essa chave de seta Tá, é uma chave de seta simples pra poder trocar Por isso veio a ideia aí do vídeo ó, que dá pra você economizar uma grana aí em casa Você mesmo consegue trocar essa chave de seta Vamos lá, mostrar então passo a passo Tem aqui ó, dois parafusos torques Deixa eu ver se eu localizo a chavinha que eu tô utilizando aqui ó Você vai usar uma chavinha dessa aqui ó, torques Tá, então são dois parafusos Um aqui, o outro aqui do lado E temos aqui embaixo aqui ó Tá, eu vou soltar aqui e mostro E aqui ó, depois que soltar os parafusos a gente vai ter duas travas aqui ó Tá, aí aqui pessoal é puxar mesmo pra baixo, depois que tirar os parafusos aqui embaixo Tá, que ela vai destravar aqui ó, e você vai tirar essa parte de baixo E depois essa aqui sai pra cima Soltei o último parafusos que tava aqui ó, e já puxei ela aqui ó Tá, é puxar aqui ó, que ela vai soltar Aí só observar que ela é encaixada aqui dentro tá Tirou aqui Aí você vai ter uma maior dificuldadezinha aqui ó, pra poder tirar aqui Tá, por causa do computador de ignição aqui ó, do cilindro de ignição Mas se você puxar aqui ela vai soltar Quer ver, eu vou tirar ela aqui Deixa eu pegar ela com jeito aqui Eu vou tirar essa parte de cima aqui Que já tá solta Tá E agora aqui ó, vamos puxar ela aqui Pra gente soltar ela Tá, puxou aqui, não sei se deu pra mostrar Puxou aqui ó Pode tirar ela aqui que ela vai, que ela vai vir Tá, só isso Isso aqui é a ponta aqui ó, do Do piscalerta, é só encaixado Soltou aqui ó Ah pessoal, isso aqui é um Ford Ka Tá, ano 2009 Essa chave aqui ó, ela tem só duas tomadas tá Ela aqui pessoal, simples de soltar Aqui em cima aqui ela faz o engate, né, encaixa E a travada aqui embaixo, ó Você vai soltar aqui ó Deixa eu ver se dá pra poder Ó, deu pra ver Puxou pra baixo ó Tá vendo o engate dela aqui ó Tem uma tomada desse lado Eu vou tirar a chave aqui ó Essa aqui já tá um pouco mais Escondida aqui ó Mas é a mesma coisa Enfiou o dedo aqui ó Você vai apertar a travinha Soltou Puxou aqui ó Pronto Esse aqui é o chicote elétrico dessa chave de seta Agora pessoal Por que que dá pra fazer isso em casa Porque Tem outros vídeos aí no canal Que a gente sempre tem que soltar volante, né Essa tampa aqui E esse aqui não Esse aqui pessoal Essa chave de seta aqui ó Vou mostrar aqui em cima aqui Vê se vai dar pra poder ver Deixa eu mostrar ali Cadê? Tá aqui ó Tá vendo ó Ela tem uma Philips Aqui ó E é só esse parafuso aqui pessoal Tirou aqui ó Essa chave de seta solta Eu vou soltar aqui e mostro Aqui ó Olha só Tirei aqui ó Soltei o parafusinho Philips Né Que tava aqui Tirei ele fora E olha aqui pessoal Que lindo ó O que que dá pra você fazer em casa Ó Só puxar aqui ó Pronto Tá Chave de seta tá na mão Tá vendo? É Não esquece não pessoal O vídeo te ajudou aí ó Se inscrever no nosso canal aí Joinha no vídeo Ajuda muito o canal Tá Então a gente vai pegar a nova aqui ó E montar aqui E não se esquecer ó De tirar esse relé aqui Tá Que tá na chave De seta velha ó É Você tem que tirar essa aqui E colocar ela aqui Tá Na nova Porque a nova não vem com esse relé não Então você tem que soltar ali E encaixar ele aqui Tá Eu vou trocar aqui E mostro Bem simples de tirar ela Ela tem uma trava aqui ó Vai dar pra você ver Que segura aqui o relé Você vai baixar essa trava Um pouquinho pra baixo aqui E aí vai puxar o relé Tá Tem segredo não Dá até pra gente colocar aqui Na outra aqui ó Só pra ver ó Colocar na posição correta aqui ó Deixa eu colocar ela aqui Aí pessoal Com a mão é sempre mais difícil né Mas Vamos lá Não Eu vou ter que Usar as duas mãos aqui Consegui encaixar Com as duas mãos Ficou Bem mais fácil Tá Essa trava aqui que eu disse Só baixar ela pra baixo E tirar o relé Agora outra chave de sete aqui ó Cheguei ela aqui no lugar aqui Sem segredo Nenhum Vou encaixar aqui Achar a posição dela Pronto Vamos aí ó Já encaixando Já tá aqui no lugar Acabo de montar aí pessoal E mostro Ok Vou colocar aqui a moldura Né o outro O parafuso aqui Não pode esquecer dele Coloquei aqui ó Coloquei aqui ó O parafuso Philips Pronto 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 Pessoal só um outro detalhezinho aqui Ah tá pessoal Não esquecer não Tem uma outra tomada aqui tá Mostrei lá colocando Uma lá E tem que encaixar a outra aqui também E só um detalhe aqui ó Interessante Vai ser essa moldura de cima aqui pessoal Na hora que você for encaixar Ela observar Que essa pontinha aqui ó Vou tentar mostrar aqui Como é que vai ser Ela vai Ela vai encaixar daqui ó Ela tem que passar por baixo aqui ó Tá Acho que aqui vai dar pra mostrar aqui Ela vai ter um encaixe ali E aquilo ali vai fazer assim ó Por baixo Tá Então a peça daqui Vai dar pra você entender não Se você tiver com ela na mão Dá pra ver Tá Encaixou lá Aí ela vai encaixar certinho Ali ó Deu pra ver ali Tá o que eu tava falando Encaixei aqui primeiro Passando por baixo E agora é só apertando em cima ali Travar ela aqui Tá E colocar os parafusinhos Chave de seta No local aqui ó A gente trocou essa chave de seta aqui ó Porque o farolete dele aqui ó Na hora que você acionava o farolete aqui ó Ele não tava acendendo nem as luzes lá fora E nem o painel Tá Não vai dar pra mostrar aqui ó Mas agora tá acendendo E já acendeu lá fora lá É E só mais uma dicasinha aqui ó A gente tem aqui ó Na hora que for colocar aqui na moldura aqui Os dois parafusos aqui de cima Parafuso fácil de colocar Mas o terceiro que é de baixo Que é um buraco É uma dificuldade danada pra você acertar lá Então a dica nossa aí ó É uma fitinha isolante aqui ó Prender o parafuso aqui Você vai conseguir acertar ele lá E enroscar Legal? É isso aí pessoal Não esquece não Joinha no vídeo É isso O vídeo te ajudou Tá E é isso É E até o próximo vídeo Valeu